Primeira coisa no paciente que chega com HDA é ressuscitação volêmica. Primeira coisa que você vai ver no paciente com HDA é a hemodinâmica desse paciente. Antes de qualquer outra coisa, você tem que estabilizar esse paciente hemodinamicamente. Primeira coisa que você vê como é que está a pressão, como é que está a frequência cardíaca, tempo de enchimento capilar, como é que está a responsividade desse paciente, você vai dar uma geral nesse paciente para avaliar a hemodinâmica dele, beleza? A partir dessa avaliação aqui que você viu como é que, se esse paciente perdeu muito sangue, se ele perdeu perto de 1 litro, se ele perdeu até 500ml, como é que mais ou menos ele está, você vai administrar o que precisa. Ou cristaloide, ringer preferencialmente, ou fisiológico, ou se você vai fazer ringer ou fisiológico e sangue também, beleza? Então, depois que a gente estabilizou a hemodinâmica desse paciente, depois que a gente fez a recitação volêmica desse paciente, vamos lá para os próximos passos, saber o que a gente vai fazer em cada situação específica. Um, hemodinâmica. Segundo passo, depois que eu estabilizei esse paciente, ou que eu descobri como é que ele está, e eu avaliei como é que está a hemodinâmica dele para poder começar a corrigir, pedir para fazer as medidas, o que é que eu vou fazer? Laboratório. O que é que eu vou pedir do laboratório? Eu preciso saber o que é que esse paciente tem, eu preciso saber se ele tem alguma alteração clínica, eu preciso saber se esse paciente tem alguma doença hepática de base, eu preciso saber se esse paciente tem uma descompensação da função renal, eu preciso saber se ele é um cardiopata, eu preciso saber... Então, tem algumas coisas que eu preciso saber para me ajudar na condução, tá? Então, vamos lá. O que é que eu preciso ver? HB e HT. Lembrar que não vai ser diferencial aqui no começo, mas eu preciso saber para eu poder acompanhar esse paciente, né? HB e HT. O que mais? Função renal. Esse paciente teve um comprometimento da função renal por causa dessa hipofolemia? Ele perdeu sangue o suficiente para fazer uma lesão renal aguda pré-renal? Eu preciso saber disso aqui. Eu preciso saber o que também? Eletrólitos. Existe algum eletrólito que eu preciso repor? Esse paciente tem alguma descompensação aí? Alguma lesão? Alguma alteração hidroeletrolítica que vai piorar mais o quadro dele? Eu preciso saber o que mais também? Coagulograma, né? Com coagulograma, eu tenho uma ideia de... Esse sangramento foi porque ele tem a plaqueta baixa? Ele tem alguma disfunção de coagulação? Essa disfunção de coagulação está relacionada a alguma doença hepática de base? Como é que está o INR desse cara? Como é que estão as plaquetas? Como é que está? Existe alguma alteração que justifique isso aí? Eu preciso ver também aqui, ó. Bilirrubinas. Esse paciente tem doença hepática crônica? A bilirrubina pode me ajudar. Eu preciso ver o que também aqui, ó. Não é bem laboratório, mas... Esse paciente tem alguma cardiopatia? Posso, a depender do quadro clínico que ele se apresentar, né? Eu posso pedir troponina. Esse sangramento aí comprometeu a perfusão coronária. Então, tem algumas coisas que eu posso pedir aqui no laboratório, mas basicamente tem coisas que você vai direcionar mais a depender do quadro clínico do paciente, a partir da avaliação do paciente. Mas, basicamente, HB, HT, a função renal, os eletrólitos, o coagulograma, até porque vai ser importante para o próximo passo. E as bilirrubinas, para ajudar a gente, a bilirrubina, a albumina também, né? Para ajudar a gente com relação a... Esse paciente tem uma doença hepática ou não. Próximo passo aqui, ó. Três. O que é que é? O que é que você vai fazer? Endoscopia digestiva alta. EDA. Então, todos os pacientes irão para a endoscopia. 100% deles. Ninguém deixa de ir para a endoscopia. Existem algumas situações clínicas em que o paciente não vai fazer a endoscopia, caso ele esteja muito, 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 muito estável. Existe uma escala, que se chama a escala de Glasgow-Bletford, em que se a pontuação for 0, e algumas literaturas aí trazem a pontuação como 1, o paciente, ele pode fazer a endoscopia ambulatorialmente. Porém, essa escala, ela é composta de várias coisas. Dentre elas, se o paciente apresentar melena, ele faz um ponto. Se o paciente apresentar... Se ele for IC, ele faz dois pontos, se eu não me engano. Se o paciente tiver alguma outra comorbidade, foi 12... Então, assim, a grande maioria dos pacientes que chegarem na emergência com a queixa de HDA vai pontuar mais de 1 na escala de Glasgow-Bletford. Então, a grande maioria vai para a endoscopia. Se ele pontuar de 1 a 0, você até pode dar alta para esse paciente fazer a endoscopia ambulatorialmente. Na prática, é algo que a gente não usa tanto. Ela também serve para a gente avaliar, e ela definiu isso aí, porque ela avalia a questão da mortalidade, chance de ressangramento. Então, quanto mais alta for a pontuação desse score, maior mortalidade, maior chance de ressangramento. A gente vai ver outra escala aí que a gente vai ver depois, que, assim, termina sendo um pouco mais útil na prática, a gente termina usando um pouquinho mais. Essa outra escala aqui, eu falei da Glasgow. Glasgow-Bletford, que aí você vai dar alta ou não. E aqui tem a de Hocol. São essas duas. Essa aqui, ela é pré e pós endoscopia. Então, ela tem um valor pré-endoscopia, para você ter uma chance de risco, sangramento, ressangramento, mortalidade. E ela tem um dado pós, que depois da endoscopia você associa, e aí você vê a pontuação. Quanto maior a pontuação na escala de Hocol pós endoscopia, maior a chance de ressangramento. Então, mais atenção você precisa nesse paciente. Essa aqui termina sendo um pouquinho mais útil, porque tem esses dados pré e pós endoscopia. Beleza? Então, essa aí, assim, todo paciente que chegar, a gente vai estabilizar a hemodinâmica, solicitar o laboratório, solicitar a endoscopia, e fazer essas escalas, essas escalas, né? Particularmente a de Hocol, pré e pós endoscopia. Essa endoscopia, ela precisa ser imediatamente, logo depois que o paciente chegou. Ah, o paciente chegou vomitando sangue, chama o endoscopista, três horas da manhã, acorda o homem em casa, pra ele vir fazer endoscopia. Não. O paciente não precisa ir pra endoscopia imediatamente. O ideal é que essa endoscopia seja feita em até 24 horas. Até 24 horas. Importante frisar aqui esse até, por quê? Porque, às vezes, a gente lê na literatura que a endoscopia tem que ser em, no máximo, 24 horas. E aí, no máximo 24 horas, dá a ideia de que tem que ser feita o mais rápido possível. Na verdade, quando se comparou o paciente que fez endoscopia com 12 horas e o paciente que fez endoscopia com até 12 horas e o paciente fez endoscopia até 24 horas, ou seja, de 12 horas pra frente, não houve diferença na mortalidade, não houve diferença nos desfechos desse paciente. Então, não tem pressa, não tem agonia pra botar esse paciente na endoscopia. Quanto antes, melhor, mais ou menos. Até 12 horas, se fizer tão rápido assim, não tem tanto benefício. Então, o paciente chegou com o HDA de manhã, ele pode fazer à tarde? Pode, beleza, massa. Tá dentro da rotina do serviço. Ah, o paciente chegou de 1 hora da manhã com o HDA. Precisa ele fazer de 2 horas da manhã, 3 horas da manhã a endoscopia? Não. Programa essa endoscopia pra de manhã. Se esse paciente tá instável, é que a gente vai fazer em até 12 horas. Mas vê, que é um tempo razoável, né? O paciente, se ele chegar de noite, ele pode fazer no outro dia de manhã. Então, aqui, ó, só em caso de instabilidade. Paciente instável, a gente vai fazer em até 12 horas. Então, esse paciente, você tem esse tempo aqui pra o quê? Pra fazer o quê nesse tempo? Estabilizar a hemodinâmica. Deixa o paciente beleza, deixa o paciente redondinho, faz o que precisa ser feito, transfunde o sangue, faz expansão volêmica. Se precisar, faz plaqueta, se o paciente tiver plaquetopênico, menos de 50 mil plaquetas, geralmente o pessoal não faz endoscopia. Então, transfunde esse paciente, faz o que precisa ser feito nessas 12 horas aí, deixa o paciente legal pra o endoscopista chegar, entrar em campo e resolver aqui o problema do paciente da HDA, beleza? Beleza?